Hoje eu quero falar com você que sofre com desânimo, que luta com a preguiça, com a procrastinação, com a falta de vontade e acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então o meu desafio pra você é que você assista até o final desse vídeo pra que eu consiga te ajudar a vencer a procrastinação mostrando algo que provavelmente você nunca enxergou, nunca descobriu e eu tô falando a respeito de uma verdade incontestável sobre você mesmo. Eu quero mostrar pra você que você tem a capacidade de exercitar a proatividade e com isso deixar de estar na plateia da sua vida e passar a estar no palco dela. A primeira coisa importante que você precisa entender é que o seu propósito na vida por que você está aqui? Por que você faz o que você faz todos os dias? Somente com isso, bem claro na sua mente, você vai se tornar líder das suas emoções e consequentemente o autor do seu futuro. Talvez você já tenha passado por diversas situações como a de matricular numa academia, na faculdade, de comprar um curso online, de contratar um personal, de se consultar com uma nutricionista pra iniciar uma dieta mais saudável. Mas em pouquíssimos dias o que acontece? O gás acaba, você começa a rastejar, não cumpre mais as tarefas daquele projeto, não consegue mais mandar na sua agenda, desiste de tudo e para os seus projetos. Veja que você jamais vai ser dono de você enquanto você não aprender a gerir as suas emoções. E você nunca vai fazer isso enquanto você não entender o porquê você quer fazer isso. Você cria hábitos e é o conjunto desses hábitos que formam o seu futuro. Criar hábitos é cumprir uma agenda, é realizar aquelas pequenas tarefas que você planejou todos os dias. É uma grande perda de tempo você se preocupar com o seu futuro se você não manda nem na sua agenda. Pra você mandar na sua agenda, pra você controlar a sua agenda, você precisa gerenciar as suas emoções. Pra que elas não te controlem e não façam você deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. É importante você entender que se você quer fazer parte do pequeno grupo de pessoas desse mundo que atingem sucesso na vida, seja ele familiar, social, profissional, físico e espiritual, você precisa vencer a sua atitude mental. Crenças que estão te prendendo e impedindo você de desenvolver e realizar o que você precisa. Pra você vencer aquela procrastinação, você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa descobrir quem você realmente é. Um leão, ele não se torna um leão. Ele só descobre que ele é um leão. Veja o exemplo do leão no filme O Mágico de Oz. Ele sempre foi um leão, mas ele só passou a exercer o papel de leão o dia que ele descobriu quem ele realmente era. Aí ele deixou aflorar, deixou sair de dentro dele a natureza dele. É isso que você precisa descobrir. Quem você é. E então deixar isso aflorar. Deixar isso sair da sua vida. Pra você viver os seus sonhos que tanto você deseja. Quando você descobrir que você já é um campeão, que esse potencial já tá dentro de você, você só vai precisar encontrar um motivo maior. Aquele propósito, sabe? Aquela referência na sua vida que vai envolver a sua felicidade e a felicidade de outras pessoas. E aí finalmente você vai começar a exercer aquele músculo da pró-atividade. Você é capaz de vencer a procrastinação e a preguiça. E você sabe disso. Veja quantas vezes você já começou um curso e fez vários módulos. Ou se matriculou na academia e já chegou a frequentar a academia por algum tempo. Ou se você já venceu a preguiça por um tempo e a procrastinação. É porque você consegue fazer isso. Você consegue vencer esse desafio. Mas por que com o tempo isso para? Porque a sua motivação, na verdade, ela era externa. Ela não vinha de dentro de você. Você não pode deixar que a sua vida e as suas atitudes, elas sejam determinadas por motivos externos. O seu motivo, o seu porquê tem que vir de dentro de você. De dentro do seu coração. Então a sua preguiça não vai mais ser motivo pra você parar. A questão do emagrecimento. A gente emagrece porque a gente quer ou porque alguém quer que eu emagreça? Enquanto você não querer realmente emagrecer, não importa o que falem pra você, não importa o que façam, o que digam, você não vai conseguir. Emagrecer tem que ser uma decisão pessoal. Você tem que estar insatisfeito com o seu peso, com o seu corpo e você olhar e falar eu, Ariadne, não quero mais ser assim. E aí sim você vai tomar atitude pra mudar essa história. Enquanto você apegar ao que o seu marido fala, ao que o filho fala, ao que o pai ou amigo fala, você nunca vai ter motivo suficiente pra mudar a sua vida. Porque essa questão tem que ser um inconformismo pessoal e não fora de você. Assim, o seu maior desafio é despertar dentro de você mesmo a motivação pra você vencer e conseguir sustentar isso. Você precisa aprender a se motivar, a se tornar alguém automotivado. E não deixar a sua vida na mão das outras pessoas, ou de fatores, ou situações externas. Porque você é capaz de subordinar a sua procrastinação aos seus valores, ao seu futuro. Pensa bem, como é que alguém pode entregar o poder de ser motivado nas mãos de outra pessoa? Como é que alguém permite que outra pessoa, através de uma reunião, ou de uma ligação, ou de uma fala, governe a sua motivação? Ações motivacionais, gente, funcionam, são legais. E a gente faz isso sempre. Mas servem apenas como um estímulo a mais. Elas não podem ser 100% da sua motivação pra fazer as coisas. Quando você permite que 100% da sua motivação esteja baseada na ação de outras pessoas, você entrega a sua agenda na mão dos outros. E, por consequência, você tá entregando o seu futuro na mão das outras pessoas. O que acontece é que a maioria de nós dá mais valor pra dinheiro, às vezes pra desgraça, pra doença, pra ameaça, do que pro nosso futuro. Por exemplo, vamos supor que eu te convide pra participar de um reality pra emagrecer. E você vai ganhar lá 200 mil reais se você conseguir perder 30 quilos. Ah, mas aí é diferente, né, Ariadne? Eu vou tá ganhando dinheiro pra fazer isso? Ou então você teve uma ameaça de AVC, foi no médico, e o médico fala assim, Olha, é o seguinte, você tem que perder 30 quilos, porque senão você vai ter um AVC e você vai ficar na cadeira de roda e nunca mais você vai amar. Você vê que quando acontece um tipo de situação dessa, você se subordina a ela e fala Ah, agora eu preciso emagrecer, senão eu vou morrer. Ou agora eu preciso emagrecer, porque eu vou ganhar 200 mil reais. Você dá mais valor no dinheiro, ou no problema, na desgraça mesmo que tá te impulsionando a fazer aquilo, do que no seu próprio futuro, do que na sua própria vida. Como se vê, o poder pra vencer a procrastinação já existe dentro da gente. O problema é que a gente permite que outras pessoas ou circunstâncias tenham autoridade pra trazer a nossa autodisciplina pra fora. Isso é terrível, gente, porque mostra que não é você que tá definindo o seu futuro. Então, qual que é o segredo pra você começar a exercer a proatividade que você já tem e, enfim, você vencer essa tal de procrastinação? Então, o primeiro é ter um propósito e, segundo, ter autodisciplina. Isso é que se perpetua no tempo. Que não passe em poucos dias, que é sustentável. Quando a sua motivação não está mais baseada nos outros e nem nos fatores externos, e sim num propósito digno, num propósito maior, ligado à sua felicidade e à felicidade das outras pessoas. Agora sim, você tem um motivo pra não desistir do projeto com uma semana. Agora você olha pra frente e enxerga um propósito que justifica todo o seu esforço e desistir deixa de ser uma opção. Você consegue sustentar a sua motivação. Então, em resumo, pra vencer a procrastinação, nós temos quatro etapas. A primeira etapa, você precisa encontrar o seu propósito. Descubra qual é o seu propósito maior. O propósito digno por trás daquele desafio. Esse propósito tem que ser claro a ponto de você, por si mesmo, se sentir estimulado e motivado pra pagar todo o preço que aquela jornada vai te cobrar. Aqui, você começa a exercitar a proatividade, que é a capacidade que você já tem de subordinar suas vontades e as suas emoções e os seus sentimentos ao seu futuro. Segunda etapa, liderar as suas emoções. Quase que sem perceber, você começa a ter força necessária pra dizer não pro desânimo, não pra preguiça, e aí você passa a fazer o que tem que ser feito, com ou sem vontade de fazer. Terceira etapa, eu torno o senhor da minha agenda. É quando você começa a cumprir cada vez mais fielmente aquilo que você se propôs a fazer, tarefa por tarefa. As circunstâncias, os fatores externos, não te tiram mais do trilho. E a quarta etapa, eu me torno autor do meu futuro. Você descobriu um propósito digno pra começar a exercitar a sua proatividade, então, passou a ser líder das suas emoções, aí você assumiu o controle da sua agenda, já ficou bem claro que a sua vida não tá mais na mão das outras pessoas, e aí nesse estágio, você começa a perceber que de fato você está no controle. Você está construindo o futuro que você sempre sonhou, independente de qualquer estímulo externo. Cumprir o seu propósito se tornou a sua maior motivação. Enfim, tem que fazer estando com vontade ou não. Isso se chama autodisciplina. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito sem contar desculpas. E esse hábito, ele é um hábito que pode ser desenvolvido por repetição. Você e qualquer outra pessoa pode desenvolver esse hábito pra conseguir fazer o que precisa ser feito todos os dias. Não nasce-se autodisciplinado. Você desenvolve essa habilidade ao longo da vida. É só começar. Vou fazer porque eu preciso fazer, até um dia você vai passar a amar aquilo, porque aquilo vai te trazer esse sentimento de sucesso, de conquista e de autorealização. E aí, gostou desse conteúdo de novo? Tá preparado pra se levantar da cadeira, fazer o que precisa ser feito e fazer a sua vida sair do papel e ir pro palco? E você se tornar autor da sua própria vida? Bom, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Diga aqui pra gente se faz sentido tudo isso que a gente tá falando pra vocês. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sininho pra você não perder nada do que tá sendo compartilhado aqui. Compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que tá precisando mudar a vida dele e tá faltando essa dose de autodisciplina. Quem sabe isso aqui pode ajudá-lo. Aproveita, me segue também no meu Instagram, Raul Bariadine Stavis. Lá eu trago bastante dicas sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre usar óleos essenciais também. E se você quiser falar comigo, se você tiver vontade de usar algo pra mudar a sua vida, pode clicar no link abaixo ali, que você vai direto no meu WhatsApp e a gente pode conversar e eu posso te ajudar nessa jornada com os óleos essenciais e como usando a do Terra como um veículo pra mudar a sua história de vida. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.